Incentivando pessoas Olho marrom Também cor de Nutella Gorda Fofinha demais Magra Já tô vendo a cintura de anime Sardas Que rara A negra Você é meu novo chocolate Leve a brincadeira, por favor Dentes grandes Vai ficar parecendo a Mônica Linda como sempre Eu sou o Andy E hoje nós estamos aqui pra sofrer Sim, sofrer Porque estamos na página Aquela palavra que foi demonizada É tudo muito triste neste lugar As coisas são complicadas Mas vai dar tudo certo Vem comigo nessa jornada Vem, vem, vem Você sabe que você quer vir Você sabe que você odeia essas pessoas Mas que você quer ver o que elas fazem Vem Héteros não precisam sair do armário, amigo Este áudio é para LGBTQ+, Maria Kapoper Otaku Existem pais e mães que não aceitam que os filhos sejam héteros Por mais que isso seja raro Vou botar aquele meme do TikTok Sabe que Juninho é hétero? Aquela moça lá mostra bem essa realidade Sabe? Ela mostra que assim É que a gente descobre as coisas, né Juninho? O Isaac dá uma vibe gay Na minha opinião Cabelo cacheado Não Espero que não Se começar a ser uma coisa aí vai ser preocupante Mas por enquanto só você, amigo Só você Por favor, não compre o lanche do BTS Do McDonald's Se você não for Army Você vai estar impedindo os verdadeiros fãs do BTS Que esperaram meses pra poder comer Comer os molhos sem entender o significado É literalmente apropriação cultural E não está tudo bem Eu tô tendo uma reação alérgica Ao que essa pessoa está me falando Como assim é apropriação cultural? É molho? Ou é... Excuse me, why? Não tô entendendo Não tô entendendo Nossa, um print em amarelo Por que que você tá deixando um negócio em amarelo, cara? Ah, meu Deus do céu Meus olhos Ó, feijão Por cima ou embaixo do arroz Vejamos se vale a pena investir E bom dia, razão dos meus sonhos gejógicos Hahaha, já chego na intimidade mesmo Porque sou desses Como costumo dizer Se não for assim Nem quero e foda Isso mesmo KKKKK Vamos cortar aquele papo furado E ir direto ao ponto Comigo Como está sendo o seu dia sem mim, irmão? Aqueles Nossa, nossa É até radioativo, irmão É até radioativo Que bizarro essa conversa, irmão Nossa Aquela foto depois do Sec Mentira, não fazemos isso Emo nem transa goroi Tá ficando difícil Sinceramente, tá difícil My boo Mó hype Quando vai colar na block Hã? Na casa, B Quando cola aqui na block Igual casa Pelo jeito não curte trap, né? Fico impressionado com os negócios do trap, mano Porque, tipo Eles começaram a fazer rima cortada Você fica assim Essas palavras não são do português Você não tá nem Nem se esforçando mais Pra fazer um texto em português, cara Metade das palavras são em inglês Parece um negócio japonês Vamos lá que esse é grande Amigo, eu super respeito os pronomes Mas não precisa forçar, não Pelo amor de Deus Pronome pra cabelo Eu? Pra cabelo? Meus pronomes são elo-delo E se fosse comigo Eu gostaria que usassem Cabele, unhe, cabeça Você tá sendo irônico? Cabece Tá bom, amigo Mas Acredito que cabelo não tenha pronome Nem não binário Eu acho que já tá no neutro Tipo O eco, senhor Não binário Amigo Você olha assim Não, 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 não Amigo, eu super respeito os pronomes Mas não precisa forçar, não Tipo Meu Deus, cara Me vejo na obrigação de beber cloro Me vejo na obrigação de beber cloro É isso Um texto em vermelho Bom Gente, se o dia de você está sendo ruim Imagina o meu Que hoje era o dia De tomar A vacina do Corona E tá tendo blitz aqui na minha cidade Vem que é humano Eu morro de medo disso E como eles estão atrás do bandido Eu morro de medo deles acharem que sou de uma gangue Eu também não facilito, né? Olha quando eu me visto pra sair Tá bom Vamos fazer de conta aqui Isso é normal Daniel do Carrossel Olha no Google antes de me chamar de subcelebridade Fez Carrossel, Patrulha Canina, Carrossel, Carrossel Amiga do inimigo, eu fico louco Oh, amigo Oh, amigo Isso não prova muita coisa não, tá? É Não Não Você só fez Carrossel, vamos dizer assim Ué, já tá permitido aglomerar? Que aglomeração de beleza De beleza Este castanhari de Chernobyl É exemplo de beleza Tá bom Foi muito bom jogar com você No LOL PSK dososas Obrigada Vamos mais, meu bem? Vou só ludu com o meu namorado agora Você namora? Vagabundo safado Mulher Elodir 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 Tá bom Elodir Olha, um textão de superação, gente Meu sonho É sempre É e sempre foi Ser esse tipo de pessoa Mas vocês são adolescente demais pra mim entender Nem vem, fia Que Nem vem falar Que entende Não Porque se você vê alguém na rua Você ri Você vê alguém assim na rua Você ri Ou manda foto pra amiga zoando Seu FDP Por isso Eu sou normal Esteticamente Porque se eu fosse como eu quero ser Nem amigos ou namorado eu teria Seria literalmente a estranha que tá passando na rua Tá Agora você é a estranha que está na internet Sim, eu sou uma garota Mas Eu luto capoeira Coisa que só um homem pode fazer Eu odeio rosa Coisa que só uma mulher pode gostar Eu odeio vestido Eu amo preto Eu não sou igual Essas menininhas Filhinhas de papai Nunca gostei de uma filme Ou série de princesa Uau Parabéns Você realmente se destacou Entre a sociedade Merece até sair dela Você ficou surpreso Quando disse que estudo direito? Não Mas é legal Pra você é comum então? Mais ou menos Só 3% dos brasileiros Chegam ao curso de direito Não é comum E só 1% dos jogadores de League of Legends Chegam no diamante Não significa que você tem que sair por aí Xingando os outros E achando que eles são inferiores Não faz diferença Porque sim Ah Tá com raiva à toa Mamolado Amo você À toa, né? Vai conversar com seus amigos Mamolado Ciumento Bavinho Cada um tem seu momento, né? Mas Como isso vai parar na internet? É complicado Não importa o que seja Todos merecem respeito Indígena Gay Negra Nordestina Lésbica Normal Todos merecem respeito, tá galera? Até as pessoas normais E vamos encerrar com isso aqui Sim, Amanda O sul foi colonizado por alemães Por isso que nossa aparência é ligada com a dos europeus Já vocês no mapa de cima Têm a aparência mais ligada com a indígena Sabe? É uma conexão muito boa Por isso que quando a gente do sul viaja pra Europa A gente se sente meio que em família, sabe? É muito bom você estar andando nas ruas de Berlim E topar com seus descendentes Vou deixar vocês com essa reflexão It's time to say goodbye Goodbye, goodbye Bye, bye Bye, bye